Bom dia, seu Mané. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Acordou cedo, hein? Acordei cedo, estou cortando aqui um pau para modelos ajeitar aqui um bebedourozinho que é para os cancãs, os galos campinos, os pássaros, vim beber água. Eu boto milho para eles e vou fazer agora um negócio aqui para modelos beber água, botar um tipo coxozinho, coxo é uma vazia com água para modelos beber. Porque aqui no Nordeste é assim, os pássaros passam muita sede, às vezes passam fome nesse tempo da sepa, aí a gente tem que fazer alguma coisa para os pássaros, não é? Verdade, viu o pessoal como ele é bonzinho? Ele ajuda os pássaros também. Deus deu sabedoria ao homem, deu as mãos, os pés, né? Para fazer aquelas coisas que precisa, também para os animais, porque os animais não sabem botar a minha aí para eles comerem, nem botar água. Eles tem que achar um cano que não tenha água para eles. Um galo campino, né? Um cancão, qualquer uma árvore não sabe cavar um buraco para modelos beber. Aí Deus deu inteligência ao homem e deu o poder do homem para cavar, os buracos para trazer água e botar para eles. Mas só tem uns que faz arapuco para pegar os bichinhos, né? Não, mas Deus não defende a hora dessas, não gosta de prender passarinho não. Quem gosta de prender, eu também não sou contra eles, porque eles gostam, né? Eu não vou dizer nada, mas eu por mim não tinha passarinho preso não. Eu faço é soltar. Deixar ele livre, né? Deixar ele livre, né? Deixar ele livre. Eu quero mandar até um recado para os criadores de pássaros, né? Que são meus amigos também. Eu sei que vocês amam criar os pássaros, vocês gostam dos passarinhos, mas eu acho que o melhor para o passarinho e para as árvores é eles voarem livremente, não sabe? Maravilha. É, eles mesmo. Olha, ele tritura aqui o milho para virar uma crieira. Só não vou fazer agora porque ele já acabou moendo ali, né? Ah, que bonitão! Aí tem um outro aqui também. Ah, que vilégio! E agora o que o senhor está fazendo, seu Mané? Estou serrando. Estou serrando. Para fazer? Sim. Para eu botar um... Um negocinho. Para botar o depósito com água aqui em cima desse caldo. O depósito de água para os pássaros, pessoal. É, esse aqui é o pau filmado. Canapiche. Não ficou ruim não. Serragem não. Tem que ficar bem direitinho. E o fundo musical é o galo do terreiro. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Princesinha! Ela está se balançando sozinha. Bebeu água? É Daqui a pouco ele vem Não, mas eles são espertos Não, não